Mói a escola. Mói a escola. Mói a escola. Mói a escola. Dragi moji. Radojujem se što sam i danas s Vama ovdje. Evo, već je punih 89 godina. Dakle, vaša škola nosi naziv moga imena. Ja sam Ovda. Tako reći domaći. Dobri su mi poznati uspisi koje stvaruju. e agradeço que o nome dobro falho na algumas contínuais, a eu, cheitando seu livro, em relação com o serpense, e o piscuil da divina que servem. Eu sou a ver, que eu estou novas na Europa, com a mola de estrangeira, mas não é tão 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 assim. Às vezes reis, na nossa, é, eu quero que você Welcome a ser um lugar que eu sou. Eu sou um lugar e eu que sou um lugar, e eu estou um lugar, e eu tenho um lugar, Ove godine veja se 200 anos quando eu fiz com o primeiro srpso rei, mais um pouco mais do outro, um número de milhares linhas, e mais um pouco mais doido. E aí, quando eu me lembrei, só todos os outros lunes, a pesama que eu fiz fizemos no meu srpso do ano, não é só uma mudança na nossa vida. Muito bem, o meu nome é muito bem, Eu sei lá, eu sei lá, mas eu estou mais feliz quando eu vejo vocês, meus filhos, como vocês gostam de um outro e não gostam do nosso srpense. Feliz ano de semana, vivemos! Amém. 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 Amém.